Olá, boa noite. Todo mundo me escutando bem aí? Deixa eu só ajustar um pouco aqui. Bem, meu nome é Jefferson Lima. Eu sou um dos primeiros monitores do projeto que foi criado pelo Francesco Farruglia, de nome Include. Certo? Bem, minha palestra hoje tem o objetivo de contar um pouco sobre a história do que foi o projeto piloto do Include. E, para falar um pouco sobre o que é o Include e sobre o porquê o nome da palestra é intitulado Impacto do Ensino de Robótica no Sertão da Bahia, eu quero primeiro contar um pouco da minha história, digamos assim. Bem, eu sou estudante de ciência da computação na UFBA, a Universidade Federal da Bahia. Eu já fui instrutor de robótica lá em algumas disciplinas, programador, hacker, de certa forma, participo de alguns Hacklabs, Fablabs. E pesquiso internet e web das coisas. E, bem, a palestra daqui tem esses dois objetivos. Contar um pouco sobre o que é o projeto Include, como a gente está ensinando robótica aí pelo Brasil. Certo? E dar um gancho aí justamente com o tema da... Não necessariamente só internet e web das coisas, mas de forma mais geral, assim, com cidades inteligentes, que é justamente a nossa pauta. Ok? E, bem, eu gosto muito de falar de Canudos porque eu me identifico muito com Canudos. Você sabe onde fica Canudos? Não, né? Então, nem eu. E tudo começou mesmo, para mim, melhor dizendo, quando esse cara fotogênico, que obviamente não sou eu, é esse menino bonitinho ali, né, o branquinho, que o nome dele é Vini Melo, me fez um convite, diria até um pouco, com perdão da palavra, escroto. Ele chegou para mim, do nada, assim, num dia qualquer, e falou, cara, eu quero que você me ajude a dar aula em Canudos, de robótica. Sabe onde fica Canudos? É, nem. Nem eu sabia direito. E, cara, tinha muitos desafios. Pense aí, eu estava no meio do semestre lá da minha faculdade, lá, matérias extremamente complicadas, e eu tinha que escolher, primeiro, construir um plano de aulas do zero, com cursos já andando, escolher os componentes que a gente utilizar, ou seja, comprar componentes de robótica, como motores, atuadores e por aí vai, motivar os alunos, porque ele já tinha me dito que o cenário de um laboratório de robótica no meio do sertão da Bahia não é tão fácil como no meio de Salvador, que é um grande metrópole. E tinha também os nossos contras, né, que era abdicar de todos os finais de semana com a galera, né, se acostumar com 16 horas de viagem de carro todo final de semana, eram, no caso, 8 horas para ir e 8 horas para voltar, e, ali, não tem escrito, não, mas nosso objetivo ainda principal, documentar tudo. Por quê? Porque a gente é um projeto piloto. A gente era o começo do que seria isso aqui, o Included Bike Campus Party. E o Include, como eu tinha dito anteriormente, ele é uma iniciativa do Francesco. O Francesco, né, junto com o Vini e Melo, eles meio que queriam, ou melhor, eles tiveram a ideia de fazer o seguinte, que tal a gente criar laboratórios de robótica para comunidades carentes por todo o Brasil? Fácil, né? É. Parece que ele achou que era fácil até demais, porque ele quer fazer agora 10 mil dessas coisas. E como é o nosso modelo? Bem, a gente quer fazer laboratórios tecnológicos com acesso público de robótica livre. Ok? Guardem isso. Pronto. Voltando para a nossa batalha, né? Por que batalha? Porque Canudos também é palco de uma das maiores revoltas civis do nosso país, que é a Guerra de Canudos. Se estima que, durante a guerra lá, Canudos já chegou a ter, acho que, cerca de 50 mil habitantes. Hoje ela conta com um pouco mais de 20 mil. E, além de ela só contar com um pouco mais de 20 mil, desde a época da guerra, ela não tem aumentado, ela só tem diminuído. A gente já teve uma grande fuga de pessoas devido à guerra. E, por ser uma cidade interior da Bahia, num sertão da Bahia, melhor dizendo, não tem fábricas nem outros tipos de incentivos para que a população continue lá. E, do ponto de vista do projeto Feel the Future, como a gente tem aqui, a gente quer sempre pensar num mundo descentralizado, certo? Sem indústrias, sem empregos, onde as pessoas vão produzir o que elas querem consumir. Onde as pessoas vão ficar menos dependentes das empresas como elas estão atualmente. E, bem, o comecinho de tudo era aquilo ali. A gente tinha um laboratório que tinha poucas coisas, certo? A gente estava no meio do curso. Nosso curso tinha duração de quatro meses. Já tinham passado já dois meses de curso. E a gente queria transformar em algo como aquela foto ali do lado. Esse daqui, para ser mais específico. Aquilo ali já foi o nosso resultado final. Foi o que a gente tinha no final. E aquilo ali foi o suficiente para fazer de tudo o que vocês possam imaginar lá. A gente tinha pouca coisa, mas a gente queria fazer muito. Certo? A gente queria fazer muito mesmo com o pouco que a gente tinha. E, na robótica, isso é possível. Pode parecer um pouco desconstruído eu estar falando essas coisas assim. Alguns até parecem meio desconexas umas das outras. Mas é porque, se você pensar bem, do ponto de vista de como um computador, que nem esse daqui que está aqui em cima, era construído há dez anos atrás, a gente dificilmente precisa dos mesmos moldes. Hoje em dia, um hacker, com a ajuda de placas open source, de código aberto, pode construir seu próprio notebook com 200 dólares. E notebooks utilizando apenas tecnologias abertas. Então, falar de tecnologia e se prender aos mesmos moldes do passado, é balela, porque com pouco a gente não pode fazer muita coisa. E Canudos está aí para isso. Certo? E como é que a gente vai começar, então? Certo. Tem algum professor aqui? Boa. Dois professores, né? Professor, vocês sabem quão ruim é chegar com aquela metodologia já prontazinha lá? Tipo, abre o livro na página 10, bora seguir o livro da página 10 aí. Não dá certo. E Canudos era a mesma coisa. Para ser franco, nas primeiras aulas, a gente teve um boom. Três turmas de 20 pessoas lotadas. E na segunda, dez. E na terceira, estava tendendo a diminuir ainda mais. Por quê? Porque o modelo convencional, ele não funciona mais tão bem quanto antigamente. Se vocês gostam de TED, sabe TED, aquele evento lá com palestras brilhantes, vejam o futuro da educação, do Atlee Amarino. E tem uma frase lá muito legal, que eu sempre gosto de falar quando vou fazer alguma palestra, que é o seguinte, a maioria dos empregos da atualidade, eles não existiam há cinco anos atrás. Então, há de você agora querer um profissional com 10, 20 anos de trabalho. Antigamente, deixa eu até ver se essa garrafinha de água tem isso aqui, para a gente dizer que uma empresa, ela era uma boa empresa, a galera botava o que lá na caixinha? Botava assim desde 1930. Por quê? Porque ter credibilidade era ter muito tempo. Só que as coisas já não estão mais assim. E o mesmo vale para a educação. A educação do meio comum, aquela educação lá, que a gente faz de bloquinho lá, do tipo, vamos construir uma parede. Como é que a gente faz isso aqui? Ah, tenta fazer uma parede aí, coloca um bloquinho em cima do outro, eu vou chegar lá, vou te dar uma nota, e aí você pode passar para o próximo nível. Certo? Tem um TED do Ken Academy, que ele fala muito isso. E aí, como é que vai ser o nosso segundo ano? Ah, beleza. Agora você construiu essa primeira parede aqui, bora tentar fazer uma large em cima dela. E aí, depois a gente vai construir uma nova parede em cima dela, eu vou te dar uma nova nota, e por aí vai. E agora, imagina o seguinte, na primeira parede, eu falei o seguinte, é, você não tirou um 10, mas você tirou um 7, e um 7 é suficiente para você passar. Você pode ir agora para a próxima parede. Isso não funciona tão bem, quanto já funcionou algum dia. se é que isso funcionou algum dia. Porque se a gente continuar nesse modelo aí, a gente soluciona um problema aqui, mas esse problema não está completo, a gente já parte para um próximo nível, vai chegar um momento que vai ter tantos lacunas na nossa parede, no nosso prédio, que ele vai desmoronar. Então, a gente tem que também ter um novo modelo para a gente motivar esses alunos. E foi aí que eu entrei. Porque quando o Vinícius me chamou, ele não me chamou já com, sabe, faltando um mês para começar o projeto. Não, foi o contrário. Ele me chamou quando o projeto já tinha dois meses de andamento. Então, eu tinha que correr atrás do pessoal. E a gente fez isso através de experimentos. Não dá para ver muito bem nessa imagem ali, mas imagina que aquilo ali está conectado na tomada, e a gente tem vários alunos agora ali discutindo por que aquilo ali dá certo e por que, sei lá, aquele multímetro ali não está pegando fogo. E, às vezes, essas coisas podiam, sem querer. Sem querer. Mas acontecia. E era muito legal ver que, mesmo acontecendo eventos, às vezes, inesperados, sei lá, LEDs explodindo do nada, os alunos continuavam a se motivar. E, pensando nisso tudo, a gente não tinha nenhuma barreira de prova, de avaliação, e, mesmo assim, os alunos continuavam motivados e continuavam cada vez procurando mais. A gente não precisava chegar para eles e falar, para a semana que vem, você tem que fazer atividade tal. Não, a gente chegava e falava o seguinte, olha, você quer fazer, sei lá, um drone no final do seu curso. Para você fazer um drone no final do seu curso, você vai precisar aprender como o motor funciona. Então, que tal você dar uma procurada de como o motor funciona e a gente conversa na próxima aula? E, nesse modelo aí, de fazer experimentos, ver o resultado, discutir o porquê do resultado, a gente chegou a conclusões incríveis. a ponto de que isso ali já foi um dos resultados. E não pense que fazer peças 3D é só você baixar a peça bonitinho lá, imprimir ela na impressora e pronto. Não, tinha também a parte do aluno que descobriu como cada peça encaixa em outra. E, apesar de não dar para formar todos os alunos com o mesmo conhecimento, a gente conseguiu formar cada aluno com especialidade no que ele gostaria de fazer. E esse aluno, ele foi capaz de terminar o seu próprio projeto. Isso aqui é um projeto de um aluno. E lembra o que eu falei logo no começo? O modelo convencional, ele não está aqui exatamente incluído, mas ele funciona. Vejam só, a gente não precisou passar como um trabalho final do curso lá, o aluno fazer seu projeto final, mas eles se sentiam motivados para tal. E começando agora a conversar, ou melhor, a falar um pouco de como foram esses trabalhos finais, a gente pode mostrar alguns resultados aqui. A gente teve drones feitos com material reciclado, drones que funcionam, diga-se a passagem. A gente teve garras mecânicas, que são conjuntos de pecinhas 3Ds lá, que são capazes de agarrar uma determinada superfície ou segurar um objeto, que nem a Mars Rover e outros projetos que utilizam esse tipo de coisa. E a gente teve também outros projetos que extrapolam o limite da complexidade para um curso de quatro meses. Como o exemplo de uma aranha robô. Novamente, citação que eu falei. Esses são os nossos objetivos. A gente quer o quê? A gente quer oferecer qualificação aos jovens de 10 a 18 anos no mercado de trabalho, propiciar que esses jovens sejam protagonistas de suas comunidades, ou seja, eles sejam capazes de construir coisas não só para eles mesmos, mas para a sua comunidade, para melhorar suas comunidades. E, o objetivo é o do Francesco, identificar meninos e meninas com auto-QI e encaminhá-los para a boa escola. Só que, voltando para o que a gente tem aqui, já que a minha palestra aqui é muito mais para falar sobre o que aconteceu lá do que necessariamente para a gente falar como vai ser o Include no futuro. Deixa eu voltar para a historinha lá que a gente estava contando. Eu falei que a gente tinha feito lá tudo com base de experimentos, mas eu não expliquei exatamente em quanto tempo a gente estava fazendo experimentos. Cada aula tinha cerca de quatro horas. A gente dividia essa aula em média para duas horas de experimentos só de programação, porque nós temos dois conteúdos lá, a gente somos laboratórios Hackett, de certa forma, então a gente tem que ensinar programação e eletrônica. O curso se deu durante o período de quatro meses tendo aulas apenas aos sábados e domingos, ou seja, os alunos abdicavam no sábado e domingo para esse modelo não convencional de curso, para algo realmente voltado à makeragem, que, para quem não estiver, digamos assim, acostumado ao termo, makeragem é justamente essa coisa de uma pessoa fazer algo do zero, fazer algo só. Os laboratórios hackers, se vocês passarem aqui pela Campus Paras, devem ver o Garou, o Hacker Club, e outros Hacker Clubes lá, que são grupos de hackers que se juntam para fazer coisas inovadoras ou não, do interesse deles. Essas aulas foram ministradas por mim durante dois meses, foi o tempo que eu participei do projeto, e pelo Vinícius durante quatro meses lá. O futuro do Include, ele inclui justamente novos laboratórios, agora padronizados, certo? Em geral, já tem 50 laboratórios em fase de abertura, em seis estados aí, vocês podem procurar melhores sobre eles aí, nesses links aí. E como é que a gente faz um cara desse aí? Como fazer alunos construírem projetos de robótica extremamente complexos do nada, do nada mesmo? Motivação, de certa forma, é tudo. Só que motivação não é a única coisa que vai fortalecer os alunos nesse projeto. Ah, meu computador está fechado aqui, não vai dar para abrir. Mas, se eu mostrar o background para vocês aí de quanto tempo a gente passou com os alunos para fazer eles, vocês vão ver que foi bem mais difícil do que aparenta estar ali feito. Então, como construir uma cidade inteligente se, de certa forma, nem os próprios habitantes da cidade já estão apropriados com isso? Como fazer cada coisa dessas dar certo em algum momento? Bem, essas foram perguntas que a gente fez durante todo o nosso projeto lá e que, mesmo hoje, eu ainda não teria uma resposta concreta para dar para vocês. Mas eu gostaria de, primeiro, falar de um projetinho aqui que foi muito legal lá para a cidade. Canudos, ela é muito famosa pela produção de bananas. a gente tem fazendas lá que produzem bananas em grande escala. Para o processo de produção de bananas, existe uma etapa lá que é justamente irrigação. Como a gente tem um solo, não diria pouco fértil, mas um solo semiárido, ele tem pouca água para esse tipo de planta. E as bananas, de certa forma, elas consomem bastante água. E um dos nossos alunos era um irrigador dessas fazendas aí. ou melhor, ele era o diretor de irrigação das fazendas de canudos, de uma associação de fazendas de bananas de canudos. E, olha só qual era o dilema dele. Ele falou o seguinte, eu não gosto da forma como as bananas estão sendo irrigadas no momento atual. Uou. Uou. Então, a gente achou um primeiro ponto aí, né? Às vezes, a motivação para fazer um projeto como esse aqui está dentro do próprio aluno. A única coisa que a gente tem que fazer é resgatar. Só que, ao mesmo tempo que a gente via alunos falando esse tipo de coisa, a gente também escutava o contrário. Qual era o contrário? Não. Isso aí não é para mim, não. Tem uma palestra, ou melhor, tem uma entrevista que a gente deu para a TVE, lá na Campus Party da Bahia, que um dos próprios alunos falou isso aí. Antes do professor Jefferson, no caso eu, eu não via muito uma razão para estudar robótica. Robótica? O que é que eu vou fazer com robótica aqui no meio de canudos? Não tem nem o que fazer aqui com robótica. Ele disse o seguinte, em poucas aulas, ele viu o quanto aquilo ali poderia ajudar a mãe dele. A mãe dele. Não, ele não falou ajudar ele próprio, ele falou ajudar a mãe dele. E, no final, ele construiu algo que é até engraçado, mas ele construiu um aspirador que se move sozinho. Ele colocou um controle Bluetooth, colocou rodas, ele fez um próprio conspirador, ele pegou uma garrafinha, furou, botou um culazinho dentro lá e deixou ele de forma que ele puxava o ar de fora e puxava a sujeira para dentro. Ele fez até um filtro. E as motivações, elas surgiam dessa forma. A gente teve um aluno lá que ele queria construir um afinador de guitarra eletrônico. A gente pesquisou na internet, custava, sei lá, 600 mil reais. E a gente com pouco menos de 100 reais aí, bem pouco mesmo, menos de 100 reais aí, e com um monte de sucata lá, peça de impressora, peça de computador lá, pulas, fontes e afins, a gente conseguiu construir não exatamente um afinador 100% automático, mas algo que já utilizava da eletrônica, ou melhor, da robótica que eles estavam prendendo ali para fazer algo de interesse deles. Tem alunos que construíram drones e, voltando para o aluno lá que construiu, ou melhor, que estava indignado com a irrigação nas fazendas de banana lá do interior da Bahia lá, ele falou que o problema para ele não era exatamente como era feito. Ou seja, ele não estava exatamente preocupado em, ah, não, eu tenho que ir lá, abrir uma válvula para botar água lá para irrigar as bananas. Não, ele estava muito mais irritado com o fato de que se irrigasse demais ia destruir o solo, destruir o meio ambiente. Ele falou o seguinte, olhando para mim, ele falou, ó, professor, mesmo que eu não consiga automatizar isso aqui, eu quero criar, pelo menos, uma forma que eu possa visualizar esse tipo de problema. Na minha pesquisa, lá na Ufiba, eu faço esse tipo de coisa. Eu construo hardware para facilitar a inclusão de dispositivos no que a gente chama de internet das coisas. E a gente constrói rádio, é barato. Se a gente comparasse com as soluções do mercado, a solução do mercado lá custa 500 reais, eu faço lá por 50, às vezes por 30. E esse aluno, ele queria fazer exatamente o que eu queria, o que eu faço. Só que eu estou na faculdade e ele nem mais estuda. Ele terminou o ensino médio e agora trabalha. falando mesmo de motivação, como eu falei lá, como é que a gente motiva um aluno para esse tipo de coisa aqui. A gente não motiva um aluno para esse tipo de coisa. A gente facilita e mostra para ele os passos de como chegar naquela coisa lá. Porque, falando mesmo de educação para o futuro, falando de como o Include quer mudar todo o nosso país, a gente não quer exatamente mostrar o que está errado. a gente quer mostrar como fazer para melhorar aquilo ali. Melhorar a sua comunidade, melhorar a sua casa e por aí vai. E aí a gente construiu um projeto que vai soar realmente agora aqui bem extraordinário. Mas a gente falou o seguinte, cara, bora fazer o seguinte, bora botar uns sensores aí em cada pé de banana, depois a gente pega um carrinho que outro colega seu está fazendo, a gente bota uma antena nele, pega via RFID, sabe, NFC, aquelas coisas que você aproxima do celular lá, vai pegando os dados aí de cada pé de banana e depois a gente via para a Cloud e a gente viajou. A gente até começou a pensar em parcerias com o Embrapa e coisa e tal. E ele, utilizando também dos contatos que ele tinha, ele até conseguiu convidar um vereador da área lá para investir no projeto. Eu não sei exatamente que pé está, porque acabou que o projeto de Canudos já foi encerrado. A gente teve lá diversos bons resultados, não só esses aqui que eu mostrei aqui como aranhas robôs, robôs variados, drones, projetos de irrigação que eu acabei de falar aqui, mas eu posso garantir que ele está bem encaminhado, porque o projeto continua a andar. A próxima turma lá de Canudos, ela deve começar em cerca de um mês. Eu até recebi uma ligação recentemente agora aqui que o reitor da Uneb, já que nosso laboratório lá fica num campus avançado da Uneb, sim, a gente tem campos avançados da Uneb por todo o nosso estado. E em um desses campos, no caso, no campo de Canudos lá, a gente está dando prosseguimentos aos aulas de robótica. Um dos monitores que a gente formou já me disse que parece que teve mais de 200 inscrições aí em dois dias. você está falando de uma cidade de 20 mil habitantes. 200 pessoas, em comparação, seria meio que 1% da população, ou seja, 1% dos jovens de lá têm interesse. E não só jovens, o aluno que eu acabei de falar aqui que está fazendo esse projeto de regação, ele tem 30 e poucos anos. Ele entrou no curso, sabem como? Ele estava indo buscar o filho, eu convidei ele para entrar na aula e ele não saiu mais. E não só isso, a gente ainda convidou ele para se tornar monitor. Infelizmente, ele não pôde, mas os alunos de lá que tinham interesse aceitaram. E a gente conseguiu formar seis monitores. E esses seis monitores, eles não vão iniciar só laboratório de robótica lá em Canudos. Não, eles podem iniciar agora laboratório de robótica até aqui mesmo em Brasília. Exemplo, calma. Motivação, robótica, ensino, todas as coisas estão juntas para um futuro melhor. as cidades vão se tornar cada vez mais inteligentes. Projetos como o que eu administro lá na Ufiba, eles não são um ponto fora da curva, não, eles são mais um de milhares desses aí. Estão acontecendo dentro do Include, estão acontecendo fora e tem de acontecer por todo o país. Já adiantando aqui um pouco, porque eu acho que está acabando já a apresentação. Para o futuro do Include, como eu tinha dito lá, a gente já tem 50 laboratórios em fase de abertura, mas a meta são fazer 10 mil. 10 mil laboratórios onde os alunos não têm custo nenhum. E eles têm o melhor material que você possa imaginar aí. Isso aqui é só uma mostra do que tem lá, que seria o mobiliário, bonitinho, e alguns módulos aí. Além disso, acho que eu não incluí nesse slide, mas, além disso, além dos 50, que já estão em fase de abertura aqui, eu já estou iniciando já outro lá na Bahia, melhor dizendo, em Salvador. O bairro é o bairro da Federação, então, se vocês conhecerem alguém que mora em Salvador e queira participar de um laboratório, já que o laboratório não tem custo nenhum para os interessados, o próximo laboratório vai ser na Federação, tem laboratórios também aqui em Brasília, eu não lembro exatamente no lugar, mas é alguma coisa relacionada a Santa Maria, perfeito. Isso é Vila Naval, Eco Vila Naval, pronto, Eco Vila Naval entre Santa Maria e... Como? Gama, certo? Então, procurem. Esses aqui são alguns lugares que vocês podem procurar sobre o projeto, que seria justamente o site da Campus Party, ou melhor, do InstitutoCampusParty.org.br. Vocês têm também ali os contatos da Karina e do Francesco, caso vocês queiram realmente entrar mais em contato. Vocês também podem saber mais sobre o laboratório de Canudos, mais histórias como essa lá no includecp, gitlab.io barra laboratório de Canudos. Se vocês quiserem falar de código, coisa e tal, acho que eu vou continuar aqui na Campus Party. Meu GitHub é aquele ali, arroba jeffsonla, e meu nome é Jefferson Lima de Almeida, então podem me contatar por e-mail. E acredito eu que a gente tenha mais 10 minutos para a pergunta. Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta. Caso não. Ótimo. Descrições, lá em Canudos, a gente teve mais de 300. Mas é óbvio que como um projeto grande, num lugar novo, nem todo mundo acabou se interessando até o final. Para você ser franco, a gente teve desistências aí assustadoras ao longo do projeto. E não acho isso estranho, não era culpa nossa só, exatamente. A gente já pegou uma época meio ruim, o projeto começou em outubro do ano passado e ele terminou em março desse ano. Aí você fala, mas espera, você não falou quatro meses? Então, né? Janeiro e dezembro vão uma janela meio complicada. Teve muita desistência por falta, teve muita desistência por muitos colégios de lá, estavam em greve, então, esses colégios, eles meio que terminaram só em fevereiro e os alunos estavam fazendo prova enquanto faziam trabalhos do curso. Bem complicado. Mas, em geral, a gente tinha três turmas de 20 pessoas, duas no sábado e um ano no domingo. Dessas três turmas de 20 aí, a gente conseguiu formar 23 alunos. Exatamente. É um terço, mas é um terço que poderia ser menor. Se a gente olhasse mesmo lá para a minha universidade, que é um curso que entra 45 pessoas todo ano, formam oito. É assustador. Olá. Oi. Alô. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pela inovação, porque pensar fora da caixinha é inovar. E aí eu queria saber se tem algum recorte de idade, se é para ensino fundamental, ensino médio, a captação. E, no caso desse laboratório que tem aqui no Gama, a questão, depois eu vou conversar com as professoras ali para ver a questão do acesso. Sou professora do Instituto Federal de Brasília. A gente trabalha no campus Brasília, que tem a aula de tecnologia, uma área bastante fundida no campus. E aí eu queria saber se ensino médio, porque a gente tem alunos no ensino médio, ensino fundamental, o nível de ensino que vocês trabalham, já que a robótica não está na matriz curricular, infelizmente. É, infelizmente mesmo. Bem, como eu tinha dito anteriormente, a gente trabalha na faixa preferencial dos 12 aos 18 anos, então a gente engloba ali desde o, eu diria, da metade do ensino fundamental aí, até o fim do ensino médio e universidade. Os laboratórios são abertos para qualquer pessoa queira não só ver como é lá dentro, mas também participar de algum tipo de oficina, palestra, esse tipo de coisa. Em relação a canudos, a gente teve lá extremos, sério, a gente tinha realmente pessoal que estava ou terminando o ensino médio ou no fimzinho do ensino fundamental, mas também teve alunos lá que tinham 11 anos e 40. Conviver com esses grupos tão discrepantes, sim, foi bem mais fácil do que eu imaginei que seria, mas se eu tivesse mesmo que apontasse, não, a faixa preferencial é essa daqui, eu diria que quanto antes, melhor. Por mais que um aluno no fim do ensino médio já tem uma boa bagagem teórica para ajudar no ensino das partes um pouco mais físicas, de como a eletricidade caminha ali no condutor, coisa e tal. É muito bom ver como os alunos crescem quando eles aprendem antes, sabe? É muito melhor que esse aluno pegue em uma época em que ele está mais tranquilo, como o começo do ensino médio, final do ensino fundamental, do que ele já pegue quando ele estiver se formando, ou até mesmo depois da formatura, porque conciliar trabalho ou outros afazeres com o ensino de robótica acaba sendo prejudicial. Ver que um aluno está faltando porque ele teve que trabalhar é bem chato. Tranquilo? Responde a pergunta? Perfeito. Mais alguém? Prontinho, não é? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham realmente entendido um pouco sobre o que foi esse laboratório e se eu deixei dúvidas, por favor, me procurem. Eu vou adorar poder solucionar ou melhor, solucionar as dúvidas de vocês. E ali é uma foto de nós na nossa formatura de encerramento. Não sei se dá para ver, não dá para ver no painel, mas se desse, esse aluno aqui, ele foi justamente o que eu falei do lado, como é que se chama mesmo? Do aspirador de pó, e tem uns projetos lá, teve uma menina mesmo que ela falou o seguinte, minha mãe reclamava muito de mim porque eu não gostava de varrer a casa. O que eu fiz? Eu fiz uma pá. Ela fez um robô pá que ajudava ela a varrer a casa. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado. Boa. Aplausos. Aplausos.